Então vamos lá pessoal, algumas dicas que são super legais e que eu demorei um pouco para saber e agora vou passar para vocês. Muita gente pergunta, quando a gente desenha com canetinha com canetinha preta, qual a melhor caneta para que ela não dissolva no papel com a água da aquarela? A primeira coisa que você tem que ver na hora que você for comprar é se está escrito isso aqui Water and Fade Proof, tá? Por quê? Porque se tiver escrito isso, ela não vai se dissolver na água porque ela é a prova d'água, então essa é a coisa mais importante numa canetinha preta nesses marcadores, né? Ou mesmo o Nankin, que são a prova d'água, que você vai desenhar e essa daqui que é a prova d'água, ela é exatamente apropriada para não manchar quando você pinta depois de desenhar ou desenha depois de pintar, tá bom? Então vou fazer as duas demonstrações e aí vocês vão entender o que é que eu estou falando. Essa, por exemplo, ela não é a prova d'água, ou seja, ela vai dissolver, ela vai se espalhar com a água ela é solúvel em água também, tá bom? Então ó, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar aqui um papel, né? que eu já tenho uma mancha aqui de aquarela. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Fazer um galinho. Usar esse exemplo aqui que ele é tranquilo. Tá? Então, ok. Espera só um minutinho, né? Porque também a gente tem que dar uma chance aqui, ó. Tá vendo? Ó, tranquilamente eu posso manchar que a caneta não vai dissolver. E aí